Amigos, parece que o discurso é sempre o mesmo, né? Desejar paz, felicidade, harmonia, dinheiro no bolso, não só no Natal como no ano que está se aproximando. Presentes de Grêmio Internacional, títulos, a parceria bonita da torcida do Grêmio e do Inter, enchendo os estádios, pagando mensalidade para fortalecer esse enlace que existe ad eternum. Por isso que sempre nas minhas colocações eu digo, o que vale é a instituição. A instituição acima de tudo sempre, a preservação da instituição. E eu aqui, não querendo acirrar no dia de Natal, me lembro de uma colocação do Renato, quando pegou a imprensa e espinafrou, dizendo, onde é que já se viu vocês falando que eu quero ganhar mais de um milhão do meu clube do coração? Eu vou treinar o Grêmio, mas é muito menos do que isso. Vejam as pessoas que ganham o salário mínimo. O que mudou de quatro anos para cá? A situação do pobre piorou. É a situação de quem ganha bem, ganha mais, 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 especialmente no futebol. E às vezes, quando o Renato brinca, vocês ficam no ar condicionado e tal, a diferença entre o que ganha um jornalista e o que ganha um profissional da bola é astronômica. Eu não estou me queixando, eu sou um cara bem sucedido, eu faço mil coisas para ganhar dinheiro e tudo dentro da lei. Agora, eu sou pago para dar opinião. Então, eu concordo ou discordo. Se eu acho que é um escárnio ganhar um milhão e meio, eu digo que acho que é um escárnio. Renato vai acertar que o Grêmio é bom para o Grêmio, porque ele é escudo para os dirigentes. Coloca um outro técnico, inventa de perder para um time fácil, ou ter dificuldades na fase de classificação, ou perde um Grêmio como perdeu agora com o Renato e tudo no comando, já vira um escândalo, já traz painato de volta, já não sei o quê. Então, vamos pensar com carinho em tudo, em todos os atos, em todos os aspectos. Por exemplo, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, chegou a dizer que era fake news quando eu falei que tinha outros times interessados no Vindia Sante, dois pelo menos, e que tinham feito propostas. Se não foi para o Grêmio, foi para o jogador, foi para o empresário. O presidente, como eu, já bem vivido nessa história do futebol e sabe bem como funciona. Aliás, tem dirigentes, que já foram minhas fontes de quando estavam na oposição, quando estão no comando, ou querendo chegar no comando, viram os arreios. Isso é feio, né? Mas hoje é Natal e eu quero agradecer do fundo do coração todos os votos que me fizeram de paz, alegria, felicidade, eu retribuo. E desejar que o Grêmio ganhe muitos títulos, que o Internacional ganhe muitos títulos, porque nós também vivemos, não disso, mas em função disso. Porque quanto melhor tiver o astral, melhor será este Natal e o próximo Natal, que seja repleto de glórias, realizações e que não falte comida na mesa do pobre. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Ligue 0800 003 15 00. Ativo. Maxi Econômica terça máxima. E na sexta e no sábado tem o feirão de fraldas na Maxi Econômica. Desco. Vem comprar barato. Vem comprar no Desco. Super e atacado. Varejo e atacado. KTO.com KTO Underline Brasil. Se você tiver alguma dúvida e com o código HASH você ganha 20% de replicação na primeira aposta. Zé Pneus, maior revendedor Godia, agora em frente ao gigantinho, a baita loja. New York Móveis, móveis sob medida, residencial e empresarial. Presta atenção no telefone 9919 46 280. Renus Metalúrgica, a maior na produção de enfeites para calçados. No feis sinuísta, renus metais e plásticos. Tedox, 35 anos, impermeabilizantes químicos e tintas, agora com tinta emborrachada, hidrorepelente. Com tinta, emborrachada, hidrorepelente. Lagoas, ponta da Figueira. Primeiro loteamento fechado em Eldorado. Não paga condomínio. Grupo Priore, cada vez melhor, cada vez maior. Sua referência em máquinas pesadas. O telefone 30 61 22 21. Arroba Grupo Priore no Insta.